Música A Assembleia Legislativa do Estado segue mais uma semana sem líder do governo. Na sessão de hoje, os poucos parlamentares que compareceram preferiram evitar o assunto. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, tentou evitar o assunto e logo após a abertura dos trabalhos, se retirou do plenário. Só retornou por volta de 11 horas para conversar com os poucos parlamentares que estavam presentes na sessão desta terça-feira. Pressionado pela imprensa, decidiu conversar com os jornalistas, mas mostrando pouca empatia. Então calma gente, calma. Vocês têm que me ouvir. É preciso vocês me ouvirem para vocês entenderem o que é o legislativo. O presidente da Casa disse que nesta quarta-feira, mais de 30 projetos devem ser votados na Leã. Sobre a falta de decisão do governo em escolher um novo líder para a Assembleia Legislativa, Josué Neto se limitou a dizer que este é um problema do próprio governo. É a mesma linha do abemos-papan. Quando é escolhido um papa, demora, fica lá sendo fumaça preta e tal. Aí depois de muito tempo sai a fumaça branca. É a mesma linha do diálogo, é da conversa. E o governo do estado, pelo que eu percebi, está nesse momento de eles tentarem encontrar o nome. Não cabe a casa decidir quem é o líder do governo. Belarmino Lins, que foi apontado como uma possível escolha do governador Wilson Lima, não estava presente na sessão. O plenário passou a maior parte do tempo, assim, vazio. De acordo com a oposição, os parlamentares estão, nesse momento, evitando a imprensa. A maioria não quer comentar quem vai ser o novo líder do governo aqui na casa. Wilker Barreto abriu o verbo e disse que, na verdade, nenhum parlamentar quer ser escolhido. É a primeira vez que eu vejo isso, que depois da figura do presidente, é o líder do governo. Eu acho que tem mais candidato ao meu cargo de líder da oposição do que líder de governo. Concursados da saúde do estado fizeram hoje uma manifestação para cobrar a resposta do poder público. Aprovados em 2014, eles temem que, após o prazo de vencimento do concurso, que é dia 17 deste mês, possam perder o direito à vaga. O nariz de palhaço reflete os sentimentos de cada um dos aprovados, que após cinco anos de espera, nunca foram nomeados. É assim, uma tortura psicológica, né? Porque o que a gente vê? A gente vê entrando muita gente no estado e pouco caso dos concursados. Isso, assim, dá uma certa revolta, porque a gente estuda pra caramba pra passar no concurso desse. E vê pessoas colocando, né? Segundo a politicagem aí. Dirce é uma das 774 pessoas que conquistaram a vaga no concurso da Suzã em 2014. O cargo é de psicóloga. A luta pela nomeação envolve toda a família dela. Porque você se submete a uma prova, estuda pra caramba, se esforça. É aprovado, mas não é chamado. E aí fica protelando, protelando, protelando. Meu Deus do céu! E já tem decisão do Tribunal de Justiça, já tem decisão do TSE, E o governo não toma uma posição real. A manifestação começou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Enquanto o grupo protestava aqui em frente à Suzã, o outro estava reunido com o secretário estadual de saúde. A busca era por uma resposta definitiva. O trânsito na avenida André Araújo ficou lento. Enquanto esperavam a resposta do poder público, os manifestantes ocupavam a rua portando faixas e cartazes. O secretário de saúde do estado, Rodrigo Tobias, recebeu um grupo de manifestantes. O concurso vence no próximo dia 17 de abril. O que Jonatas mais teme é perder o emprego pelo qual se dedicou por tanto tempo. Eu trabalho como técnico, mas a renda é muito pouca. E eu fiz esse concurso pra ter uma renda maior. Estudei pra isso e tô aguardando pra isso. Já tem cinco anos que eu tô aguardando. E durante a reunião, o secretário de saúde reafirmou o compromisso de fazer uma chamada antes do prazo final, em 16 de abril. Ele disse que uma equipe da Suzã está finalizando os estudos que vão permitir que a convocação tenha o menor impacto possível sobre a folha de pagamento do estado que já ultrapassou o limite da responsabilidade fiscal. O edital para o concurso público da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, que deve admitir mais de 60 professores na capital e em alguns municípios do interior, foi lançado hoje. O concurso público para professores de nível superior da UEA vai oferecer 63 vagas para cinco escolas de Manaus e nos Centros de Estudos Superiores de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé, no interior do Amazonas. O edital foi lançado nesta terça-feira e publicado na página eletrônica da Universidade Estadual do Amazonas. O candidato vai poder fazer sua inscrição no período do dia 17 de abril a 17 de maio. Traz mais vigor ao nosso corpo técnico, reforça nossas equipes, fortalece cursos que perderam professores ao longo do tempo e também qualifica cursos novos que demandam professores para suas áreas profissionalizantes. Os professores vão passar por três etapas de provas, escrita, didática e a apresentação de títulos. Os aprovados devem iniciar as atividades no primeiro semestre do ano que vem. Ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo a contaminação do Rio Negro por derramamento de material tóxico. O IPAAM informou hoje que a empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betumes, responsável pelo vazamento de 30 toneladas de emulsão asfáltica no rio, no último domingo, foi multada em 600 mil reais. 95% dessa multa foi pela poluição e degradação ambiental. Os outros 5% foi por operar com a licença de operação vencida desde 2015. A empresa foi notificada e paralisada as atividades até regularizar a licença junto ao IPAAM. No próximo bloco, após condenação do cirurgião Carlos Cury, outras vítimas buscam por justiça em acusações por erro médico. É o que você vai ver depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto